Oh, estamos quase com Gita para aumentar a ferramenta de reparo O que é que nós criamos, dou Espera, o que é que nós criamos Nós criamos Deixa eu ver leilões Eita, que leilões de merda, mano Vamos a este Vamos a este aqui Nós criamos Era a ferramenta do Vamos lá este leilãozão Era a ferramenta, mas era o que? De scan ou de arranjo, de reparo Análise, ok, há de análise Ora boas, cheguei atrasado, peço imensa desculpa Mulheres, rapazes Ui Ui, uma impressora Apaga, baú raro Ui, ok, foda-se Calma lá, calma lá Olha que isto vai ser ué da bom Vamos aumentar, vamos aumentar Beijinho, Jesse Não, isto vai ser bom, isto vai ser bom Deixa eu esperar, deixa eu esperar Bora, anda Ai, eu vou, eu vou Anda, eu vou, caralho Não, hoje não é até às sete Não, não, não pode ser Amanhã tenho treino E aliás, amanhã tenho que acordar à uma Máximo ficamos até às cinco Cinco, cinco e meia Foda-se, toma foda-se, eu a ver Ok, não foi mal Não foi mal Bumbas Ok, bro, é isso Ui, amplificador de guitarra Cento e quinze Cento e cento e cento e cinco Livro antigo Vamos arranjar isto Como é suposto Arranjar tudo já As botas Vamos ver, olha Eu acho que nós já estamos mesmo bem Isto tem Ai não, eu vi eu mesmo Ok Bora arranjar isto Ok Vem no instante Ui Não, esquece Isto é muito bom Isto é muito bom Isto é muito bom Nós vamos conseguir fazer para aí mil paus com isto Não Olha este sofá Que puta 259 O baú O apagrede vai ser a ferramenta Vai ter que ser Vamos ver quanto é que isto vale Só 246 Que merda Será que era mais? Oh Um bocado de pizza assim Não vou mentir Espera aí Uma beca pizza, man Hum O baú está aberto? Ai tá Olha fixe Não tinha reparado Deixa eu ver Mas o que é que temos no baú? Barrinha Olha foda a máquina Olha lá Por aqui o sofás As coisas grandes Casinhas pequenas em baixo Não, ficámos a ganhar Isso, ficámos Ficámos a ganhar bastante Mas o baú já está aberto Mas o que é que tem aqui? Ui 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 Ok, fixe Fiz Tem coisas aqui Espera Ah, não tem nada Pensava que havia uma coisinha azul Mas não Ganda merda Ganda merda Chate Quer dizer Foi um bom lucro Foi 900 pauz de lucro Né? 900 pauzinhos de lucro E a ferramenta de reparo Vai mesmo ser ué da bom Vai nos dar ganda jeito Bota Bota Lá vamos nós com a gravidade Gravidade Yeah Anda caralho Dá-lhe Bora Ai Opa Foda-se Então O posto não estava aqui antes Filha da puta Isto não é justo Ai Foda-se Tudo Deixa-me ver se nós temos merdas Para Vamos sentir 10 pauz Será que O que é que nós vendemos mais agora também? Talvez Eletrónicos, né? Que apanhamos bué O Guinha Obrigado pela raid, man Talvez, né? Manda a câmera para baixo Já aqui, né? Talvez aqui, bro Já vamos Vamos comprar isto Eu sei que parece estúpido neste momento Mas não é Confiem Vamos aqui a leilões e ver o que Oh, 241 Boa Eu sei que pareceu estúpido Mas Acredita Vai valer a pena No end-along run Precisamos de mais 3 capas Quer dizer 3 capas não Pelo menos Mais 4 Para ficarmos com 1 mil Para ir a leilões Ai, caralho Descontrolem Peço imensa desculpa Eu juro que sou bom condutor Eu prometo Uma mesa de bilhar Aquela merda não é nada Este baú Está fudido Uh, isto Isto vale muito, mano Isto é merda Isto é o que, caralho Para pôs o cu ali em cima Chato, sei lá 500 Venga Venga o caralho Dá-lhe uma chapada já Pior que é Deixa-os ir, deixa-os ir E elas vão até os 500 e tal Ah, nível 25 Ah, temos leilões melhores Pois é 600 Opa, bora Que safoda Isto foi bué da guita, mano Isto foi bué da guita Isto foi muito dinheiro Isto foi Berço de Judas Militar Ui, ok Ok Acho que valeu a pena Então Se calhar valeu a pena Chato Se calhar valeu Acham que valeu a pena? Cu de Judas Mano, é para aqui que te mandam Quando dizem Vai para o cu de Judas É aqui, mano Tu vais literalmente para aqui 142 paus Ok É ali Reféição militar Aham Temos aqui Isto é o que? Chave de boca Não sei se o Eu acho que era o scan Não era da ranch Chato Era de scanear Não era da ranch Já me lembro Era de scan Isto é o arranjo Nós queremos é o de scan Porque imagina Precisamos de nível 3 Na ferramenta Estás a ver? E neste momento A nossa ferramenta Está Pois É a ferramenta de verificação Precisamos de 8 capas É isto que pissa Ok, vamos fazer isto Vamos pôr aqui o troféu Vamos pôr aqui isto Vamos pôr Ok, vamos pôr aqui isto assim O cu de Judas Pomos aqui assim Peraí Peraí Pomos aqui assim O cu de Judas Ele agarra-se bem Estás a ver? É a mesa de bilhar É que fudeu O baú Está trancado Fuck Ok É, 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 é Ó banco Então Fica lá aqui Bora Caguem nisso Estou só a levar uma mesa de bilhar Aqui no meu carro Está tudo bem Ela está vela Não cai Não se preocupem E olha Até já joga-se no carro sozinho e tudo Não se preocupem Isto é Sabe o que é que eu vou fazer chato? Eu vou guardar os itens Se calhar no armazém Percebem? E depois vou Vou Contivamos a ferramenta Em vez de ter que estar aí lá para o caralho E não sei o que Guardos E Vou guardá-los no meu Porque aqui acho que eles não dispone Não consigo dar scan na mesa pessoal Não dá, não dá Não dá Por isso é que eu estou a dizer preciso da ferramenta Olha aí Não dá Nem no troféu Deixem-me ficar isto aqui Vamos ali Vou guardar lá no meu armazém E há em casa Foda-se Do que ter que estar a perder tempo Gastar a gota e o caralho Percebem? Deixa eu ver se temos aqui algum baú Não, ok Desativa Destrava digo Nem vimos se havia mais leilões Sentir 10 Paga anda a pizza, man Vai haver aqui um Acho Ah, já acabou 69 55 110 Caga, caga nisso Caga nisso Vamos guardar É que estamos mais guita Mais vale guardar, man E se calhar dormimos já Porque já não há mais leilões Não há mais um caralho Guardamos lá E tentamos dar aqui o grindzão E há nível 25 Acho que vamos estar agora com dormirmos Aliás Se eu a testar agora Acho que vou subir Espera aí Olha Queres ver? Não Afinal não Pensava que ganhava XP Mas pronto É mais um leilão Se tanto Guardamos esta merda No Herma's Earl Depois vamos buscar Tudo o que for único Olha lá Pronto Fiz Não, deixa tá, mano É, eu gasto a gasóleo Caralho Dormimos Bota Boa Tivemos o que? Um lucrozinho de mil Já, milzão Bora Deixa ficar isto dentro do armazém A porta fica aberta Que safoda, mano É para já, mano Cheira a merda Bora E aí eu sei que só se guarda 10 Eu sei Mas acho que é suficiente, mano Acho que é suficiente Quero acreditar que sim Deixa eu ver aqui uma coisa Temos mesmo que estar a nível 25 Temos mesmo Ai Oh, mano, buguei? Ah, estava a ver Este carro tem um handling de merda Pois é, este sobra às 9 Vamos a um leilão de pizza, então Foda-se Vamos a este, 98 A casa é 5 mil paus Bem Abraço, Rubenzinho Bora, vamos a este leilão Não se perde nada Ainda se ganha, sou preciso E aí, aí, aí Como é que é a Gen? Game over Desculpa A Gen é o nome da team Olá, senhora Ganda pizza, mano Nada disto é bom Só o baú, talvez Ai, a cama, vá São 3 camas, caralho Não, vale, vale, vale Vale Vamos ver, mano É o caralho, pá 200, já É sim, as camas valem logo 200 Cada cama Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver A cama acho que é 200 Bem arranjadinha Duas camas pagam listo Ui Ui, ui Vamos Oh, mano Pelo estarem a leiloar até aqui É porque é bom Deixa eu ver Mas até os Agora tá nosso Tatiana, obrigado pelos dois, man A categoria ainda tá mine? Não, acho que não Acho que os mods já Ganda pizza, mano Ganda merda 16 paus A bomba de gasolina É isto Tens que ir ao gajo que faz a CNA Não, mas acho que vamos ter profit Profit vamos ter sempre Agora 9 paus 13 paus Que merda Caralho, já valeu a pena Fixe, já valeu a pena Boa, boa, boa Já valeu a pena Ok 200 pauzinhos aqui Só aqui estão 200 paus Fixe Ok O banco 85 A cama vocês vão ver, mano 100 paus, se calhar, né? É 100 paus, afinal 100 paus 100 pauzinhos Opa, olha que não tá mal, honestamente Chato Não tá mal Tá fixe, I guess Pronto, já estamos a nível 25 Agora vamos ter leilões melhores Né? Ó lá Mete lá aqui Mete aqui o bidão do binho Ah, o bidão do binho Pô, doce O banco Já vimos todas as camas Peraí, tem aqui uma merda Ok As camas É que vai ser fudido Eu tô fudido com a puta das camas O baú tens que ir ao locksmith Peraí Caralho, então pá Vamos lá Vamos lá Ó, ó Ó truque da cama Ó truque da cama Anda cá assim Acho que vai Quer dizer Pfff, tô fudido Ok O trono vem aqui Ok Como Querem ver? Querem ver que eu sou fudido Afinal, olha Ó pra isto Nah, nah Tá, desculpem lá Eu sou fudido Calma Queres ver? Queres ver? Queres ver? Esta cama não está presa Mas Se eu for devagarinho Ah, foda-se Merda Pera Foda-se Ai, não vem comigo Queres é que não vem? Olha A ver se não vem A ver se não vem Olha Ah, foda-se Vem ou não vens? Cama de merda Ai Ai, vens, vens Demoras, mas vais Foda-se Caralho Muito fodo Olha lá Caralho da camaira Olha Foda-se Foi ou não foi? Calma Vamos pegar no baú Ok Vou aqui Agora Eu espero mesmo Ter leilões melhores, man Genuinamente Deixa eu ver A série Real Dreams Boa cena, man É boi, é fixe, man É boi, é fixe Este joguinho é do caralho Vamos lá ver o que é que o Home tem para mim Senhor Home O que é que o senhor tem para mim Senhor Home Vamos lá ver Este no baú não vai ter nada Queres ver? Oh Ai não é, tem nada ao caralho 226 e 128 Incrível Incrível Olha, nada mau Nada mau Passar aqui Essa aganda Pissa Esta carrinha Incrível Esquece E esta carrinha Já temos aqui um historial Vamos ver Brigadão Real Dreams Brigadão, caralho GG 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 G motherfucka G Está feito Ah, está feito Pauas Vamos agora ao armazém Buscar as nossas A mesa de billiards E o caralho Vamos analisar Mano, isto foi muito bom Confiem Carros melhores Acho que este é o melhor Pelo menos neste stand Pode ser que na cidade Haja um stand melhor Sim Sim, eu vou fazer um leilão antes Não me preocupes Eu vou só pôr isto à venda Xii, foda-se Profissional Não foda-o E vem para aqui Ahá Ahá Caralho Foda-se Agora sim Não, desculpa lá Agora estamos bem 545 paus Mano Se tivéssemos o upgrade Desta merda Deve valer tipo 1000 Merda assim Só que aí temos 700 Fiz Vamos em um leilãozinho A seguir Uma leiloada E eu vou Imagina Próximo passo Acho que é comprar a casa Diria Deixa eu ver Leiloada Vamos a este I guess Agora Ah, pera Deixei-me buscar a guita É do futuro Esquece 44 paus Queria um bocadinho mais 8 paus Pronto, já está bom Obrigado Pronto Uma casa maior Não precisamos de uma casa maior Precisamos de armazéns Se eu comprar esta casa daqui Ficamos com 20 slots Na armazén Em vez de A ferramenta de reparo Também pode ser E nós fazemos Isto fácil Aqui isto vai ter Vai ter bem um lucro De Que puta Isto é uma bomba de calor Não Hum Ui, este baú é fudido Nunca vi este baú Isto deve ser um baú lendário Sabe, isto é um baú lendário É um baú lendário, caralho Ui, queres ver-me? Já vamos aos 500 para aí É uma arma provável A ferramenta Não, dá, dá para ir Isto vai ser no máximo 500 para aí Não É 500 Já, já está nosso Nem foi, olha 361 Vixe Ai, não é outro baú raro Ó, grande a pisa, mano Foda-se Eu ia pensar que ia ser um baú fudido Afinal Parecia mesmo ser um lendário, mano Mano, bola de ténis Foda-se O que é que eu quero A puta da bola de ténis 6 paus Olha, melhor que nada Não me vou queixar Vende Lindo, caralho Lindo, 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 lindo Quanto é que esta merda vale? 500, né? Ok, não é nada mau Ui, lâmpada de foguete Powers Ui, afinal até foi lucrativo, caralho Ainda nem sabemos o que é que está Calma Já vimos isto tudo Baú 27 paus Uma garrafa Um fogo a um 100 paus E esta merda 100 paus também Olha, 1000 pauzinhos Para quem não queria nada Fiche Nada mau A cena fixe é que, mano Foda-se, a ferramenta dá um jeito Mano, que merda A ferramenta dá um jeito, filha da puta Começaste agora Ah, mesmo há bocadinho Mesmo há bocadinho Já fizemos o nosso upgrade Da ferramenta Agora ver como é Qual é que é a melhor forma De organizar isto Foi a mesa Ok, a mesa Fica Assim Fogão Assim O baú Vem comigo Tu Assim Fogão Mano, que esquece Mano, já estou a ficar tão fodido neste jogo Já estou a ficar mesmo fodido É para isto Não esqueci de nada, pois não Vamos ver mais leilões já agora Nada, aquela é no caralho Me apetece ir Vamos nada às 7 da manhã Não posso, mano Não posso Não posso Calma Não me fodam Era só isto, não é O resto temos de vender tudo Ya O outro baú já está aberto Bora Ya, agora temos que ir à loja Não, não preocupes Já devemos ter para ir 2 ou 3 mil na loja Para ir buscar Vamos aqui buscar esta merda Pois Isso é que era Vamos aqui buscar o que é que há aqui Dentro Mano, por favor Por favor, se nas boas Boa Ok Aceito Aceito Nada mau Perfeito Por esta merda à venda Buscar A guitinha E sequer dormir Para termos já os leilões melhores amanhã Se bem que para leilões melhores Mano, um gajo precisa de guita Boa guita, provavelmente Né? Vamos ver Quanto é que é que temos aqui para vir buscar Só 800 paus Tá fraco Tá fraquinho, tá Mas dá para ir a um leilão daqui Deixa eu ver Pá, que safoda E vamos a este Ou quer ir Vamos a este Ah, já acabou Vamos a este aqui que se foda Eu não vendi a mesa Pois não, precisava que ia vender mais rápido É, é, é Estava aqui primeiro Eu, estava aqui primeiro Já, já, já Dois, três mil pausinhos Para ter um leilão melhor Também acho Também acho Boa, cheguei Vai lá, senhor velho Ai, é, cagando a merda Ai, bro A única cena boa É o que poderá estar dentro daquele baú Vou aos 300 aqui Come on O que é, 40? Ei O que é, esquece Acho que é boi isto Vamos para dar logo 40, já Mor Mor Então pega lá Então anda, filha da puta Anda, caralho Ah, bem parecido Xiii Vê se não se calou logo Ah, caralho Quase tudo isto É venda instantânea, man Estás a ver Mano, este baú Está Descarregadíssimo Ia, ganda merda Estamos em lucro Mas um lucro de pizza Não vejas pelo preço Vê pelo nível Já tens níveis Um mais caro Que níveis 3 Oh, pá, imagina Valer a pena vale sempre Estás a ver, olha aí Com 200 paus fez 500 Mas É um bocado que se foda Estás a ver Estás a ver O que? Apanhaste cheaters no premier, mano Que surpresa No way A sério Isso é impossível Oi, temos ali mais merda Espera Oh Será que era uma merda rara Como é que este medalhão é comum? O medalhão costuma ser sempre Raro Já soube, já soube Real, já soube, man Infelizmente Caralho, chega-te para lá Foda-se E vai bem E vocês vão ver que esta merda vai bem Não acreditam? Já vos mostro Vocês vão ver se esta merda não vai bem Olha Quer dizer, agora já não vai Agora já me fodeu Espera Ah sim Ah sim Ah? Olha para isto Foda-se Que máquina Que máquina, bro Não vi Giffords Ah É mesmo Mano, um gajo pode estar cá hoje E amanhã está no caralho Isso é que eu digo, bro Muito stress Muita merda Mano, arrisquem Que se foda, sabem? Mano, às vezes Um gajo Deixa de fazer merdas por medo E depois Mano, se Quando demos por ela Já não estamos cá Mano Não sei o que Pense-se temos guitinha Mano, profissional de Tetris aqui Mano, eu Vê-se é campeão Ui, estamos a vender Boa, dá pouco Eu acho que é por meter Então, caralho O que é isto? O spawn-nos assim À frente da minha loja Eu acho que é por termos posto A especialidade de eletrónicos Mano Não Mas o que é que o baú Nos deu Vamos lá ver Ainda não está Olha, fodeu-me Se calhar vamos dormir, chato Né? Não temos mais leilões fixos Este aqui lá no caralho Até às seis Já não dá Quer dizer, dar dá Mas é muito trabalho Caga nisso Eu acho que não, Rodrigo Eu acho que não, mano Acho que ele desequilibrou Só assim Vê na merda Bota Pois móveis é bué Já Sim, especialidade Já, mas não implica Deixar Já, tru Foda-se o carro Ei Olha, a minha porta Está fechada Mulher da puta Quanto, quanto, quanto Jesus Que puta Gastámos Dez mil paus Oi, oi, oi Então, caralho Na minha cara Vamos lá ver Leilões, leilões, leilões Uh, ok Já assim Gosto Gosto sim, senhora Já gosto Gamos mil paus Acho que dá para ir Já, já Meu paus Deve dar para fazer Umas boas beads Deixa eu ver se eu consigo Mandar um Kuganda Drift Ah, mano Ganda merda Foda-se Não tenho que ir de dunhas A sério Valudian Mano, eu sei que há gás Befuridos no Geogacer Mas Tuga é fudido Ou eu assisti ao Mundial De Geogacer Do caralho Olha, ficas mesmo assim Bem estacionado Senhora Dê-me tudo Aquele cálice vale fixe O resto O resto é um bocado de pizza Não vou mentir A canoa deve valer bem também Temos aqui uma merda Que vale 200 Bora Os preços no dobro Mas eu acho que tu não consegues definir o preço das merdas Ou consegues Olha Ok Ah, está a ver que é a primeira Levantou uma pinheta no ar Isso no cu dá Ai Caralho Então vai Já vou ter os 400 Boa Mas eu nem esquecei Mano, eu ia ganhar Eu carrei no espaço, bro, não, não, não... Oh, que caralho Ei, ei Filha da puta, não me meti a last beat? Ai, que merda Este é uma grande pizza Este eu vou até aos 200, se calhar Sim Ok 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 Filha da puta, queima o leilão Queima o caralho do... Feito Pronto Oh mano Caralho Ai, parecia-me uma besta, bro Até me caguei Até me caguei, foda-se Olha, não é nada mau Nada de... Olha, e nem está trancado Acho que anda merda aí há É Jesus Então olha Ui É uma bola de volei Foda-se Esse é uma cena tão boa Caralho Foda-se Bola de futebol Vais para aqui, bola de futebol Vais para aqui, para dentro do baú E esta merda também vem Olha cá Onde? Baús Nos cus Que jogo é este? Ah, este jogo é bué da fish man Vê um bocadinho e vais ver É viciante Esta merda é viciante Bora, pega nesta merda... Eu não devia pôr o baú Eu não devia pôr o baú Eu não devia pôr o baú Os 400 paus Mas ainda não dei se cana isto Nem aquele armário Calma 28 e... Temos 500 paus Não é isso Não é isso, man Que... Valente merda Olha para isto Génio do tetris Génio, mano Os jogadores profissionais pensam Como é que este caralho consegue, mano? Ou nasces com isto Ou não nasces, bro Há quem não nasce É foda Ixi, tenho que tirar isto tudo Vem cá Vem cá Vem de lá aqui Isso Abre a bagageira Pois é, dá para fazer isto Tens razão Tens toda a razão, man Ah, o baú também dá, man O baú estava aberto Seguei acima disso Oh caralho, tu Ainda não se vendeu Ainda não se vendeu Ainda não se vendeu o caralho Está bem Não se vendeu o caralho, diz ele Ah, ah Ah, ah Leiloada São todos ganhos da pizza, mano Estamos virando a ter leilões melhores Dentro da Tsushi Lá fomenta no beat do Tsutsu Vai ver o baú Ah, ah, caralho Esta merda vai ter que ter Vai ter que ter alguma coisa Olha Este já tem um Kohler Tal, duzentos paus Olha, diz-me que este vai ter grande cena Foda-se Pinho, ok Pronto Estava à espera demais, não vou mentir Está para o olho O que esta merda, pá Não vou mentir Estava à espera demais, mano Vê-se que pissa Caralho Vá a urrar e depois dá-me Raio da carrinha Deixa-a ver Diz, turn on radio? Radio? Não, não diz Estes são os controles ali em baixo Olha ali Ui, laguei Estava à buzina Faróis Atão, caralho Foda-se Não reparaste tudo? A sério? Deixa-me ver Reparei, reparei Quer dizer, o vinho se calhar não Deixa-me tirar o vinho daqui Deixa-me ver Foda-se Foda-se Caralho Já, o vinho já foi também Foi sim senhora Vamos ver aqui dinheirinho A ver se temos Era fixe, uma radiozona 47 paus Ok Abra lá um leilão fodido, caralho Estou com esperança neste Com esperança neste aqui Começa às quatro Normalmente este pode ser bom Pá, olha, enquanto estamos aqui Vamos a este, né? Para não ficarmos a olhar para o boneco Bora E a mesa está ali, mano Estou com medo da puta da mesa Que tem sido um mau investimento O que é que acham? Compramos uma casa? Já topamos para a ferramenta Para a ferramenta, é melhor E depois casa Ya, ya Eu não tinha escrito no leilão, caralho Eu sei o que está na caixa É o what's in the box, mano Olha, vamos a este Foda-se, que safoda Vamos gastar a gota Mas é por uma boa Uma boa razão Começar a 700 e tal É fixe Bora lá Siga Vamos lá Esta merda dá-lhe nos 200 Chegamos lá que é um instantinho Ó tá Subimos para ali com a puta da Uma velocidade do caralho Esta merda, a câmara podia acompanhar a seta, estás a ver? Olha para isto, olha lá Pfff Nunca vi uma carrinha assim, caralho Olha para isto, sushi moto Eles vendem sushi e carros, caralho Foda-se Ah pois é Mano, se o pessoal do Fast and Furious Usasse esta carrinha, mano Pfff Ora, qual das merdas? Para ver se ela... Para inglês, vá lá Xiii, bora lá senhora Mostra-me, mostra-me, mostra-me Pfff Como é que eu vou dar esta merda toda que se a foda, bota? O T, nem sei Bro, vou tirar tipo assim, 50 Bora lá, vê se alguém se arrisca O que? Ei, filha da puta vem Olha a gaja Olha se o Mailão fosse mesmo assim Olha pra ele doce 400 Já Isto vence, isto vence Isto vende-se, isto vende-se Aí é bruno Nem Esquece Nada, man Nada Que é a ganda pizza Porquê que eu vim aqui? Deixa ver o outro leilão Ainda não Isto é em breve, caralho Hoje vai ser uma ganda merda É, sabes o que é que vamos ter que fazer? 2 Já te digo o que é que vamos ter que fazer 99 É vender o baú Já se sabe, né? Anda cá Mano, como é que esta merda estava tão cara, então? Já, o baú vai ter alguma cena fixe Ainda não vimos um baú que tivesse merdas lendárias Oi? Tinha visto a churrasqueira Já, por aí na ferramenta a seguir Está aberto? Está Vamos lá ver o que é que o baú tem Que é que anda a pizza, mano Foda-se Caralho Mano, tergente, mano Porquê que é tergente? Uma baçoeira Olha 50 paus Oh, foi mesmo Mano, eu tirei a sorte Ei, 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 pronto Vem cá Não, teve-se bom lucro Por acaso, olha Não estava à espera Até foi bom Vamos mandar a foder Aqui a baçoeira Vem para aqui As merdas pequenas Bom, ao menos já tem visão de leilões, mano Isto aqui Olha, sabes uma pessoa que era moeda bom para leilão O Nuno Moura Não, sem brincadeiras, mano O Nuno no leilão era muito fodido Mano, passava-se, mano Começava aos berros Oh, caralho Toma-se ou não Foda-se, Toma-se ou não Não pedi, caralho Anda, Nuno Oh, T-King Obrigado pelos cinco, caralho Então Então, caralho Toma-se ou não De last bit, caralho Foda-se, então fui eu E aquela merda Começava às quatro Quando chegarmos lá Já vamos ter de entrar Noutro leilão Bota Nuno Bora Deixa eu ver se já dá Normalmente esta merda Estou com fé para esse, caralho Ui Espogota Espogotinha ali E a seguir Estão, 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 estão Estão Então, foda-se Bota Gas Oil Siga, siga 4.700 A nossa loja, mano, era fixe Ter ali uns 3 capas Subíamos já, estava feito Depois o resto era só lucro Ir ali uns fudidos Olha lá Xê, olha para isto Ok, nós pusemos um baú A coisa, ah, não foi Acho que pusemos Está a correr fixe, Sailor Está fixe, mano A fazer bom lucro Vamos lá Vai ver se esta merda Vai lá Por favor, mano Queres ver? A mesa já foi 2.000 paus Ok, mas estamos quase Vais ver o leilão, leilão, leilão Foda-se, mano Está um caralho Mano, este está a dar muito hype Para nada Vais ver, bro Demasiado hype para nada Nós temos alguma merda No chaveiro Temos, não temos A sério, Ruben Foda-se Ui, 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 ui Olha, olha Atão Isto não é assim Foda-se Atão 40 paus Olha outra gente também Foda-se Assim não Beijinho, blaze-te Foda-se Não tinha ideia que tinha dado scan nesta merda Bora lá ler o armazém Estamos aí, Rubenzinho Podes regatear, a sério? Olha, isso eu não sabia Mas não tínhamos baú Pois não, não tínhamos mentola Vamos lá ver Leilão, leilão, leilão Olha lá, 4 Oh mano, eu vou a esse leilão Quero que Quero que se foda, né? Acabei de vir do outro Vamos aí, Roberto Já vi, já voltei a boa Dá tempo, mano Ah, quer dizer, sim Sim, voltei desde Desde a última vez Boa, caralho Eu sabia, mano Eu sabia, caralho Este vai ser bom, mano Este vai ter pelo menos, tipo 1500, 2000 Aquilo é bom Aquilo é uma consola Caixa de ferramentas Máquina de costura Uma ganda pizza Pá, bora ver Bora ver Bora ver? Vai voltar? Mano, é assim Eu vou já Após 100 Assim, pumba É para não estarmos aqui Com brincadeiras 40, anda Está nosso, queres ver? Bora, 500 Quinhentinho, quinhentola Questa é aos mil Questa é aos mil Questa é aos mil Questa é aos mil Não, vai ficar por aqui Deve ter baixado mais Se calhar fodi-me Se calhar fodi-me Tu queres ver? Tu queres ver que me fodi? Braçadeira de pressão arterial E disse que esta merda Era uma consola Foda-se, estou fodido Caixa de ferramentas É uma pizza? Mano, o baú vai ter que ter merdas Então É o baú O baú vai ter que me safar A não ser Pai, não queria dizer nada Mas eu falei com os devs E eles disseram Pau, como é que é? E eu, ó filho É como tiver que ser Está aqui cavalo de pau Espera, já vamos ver Quanto é que esta merda vale Ah, lucro tem-se sempre Já percebi isso Vamos ver o que é cá dentro do baú Aliás Vê quanto é que esta merda vale Como é que esta merda vale 423, mano? Como? Ai, é que a puta Ok Não, estamos Está safe Está mais que safe Dobro Fizemos o dobro Então Siga Bota Ai, caralho Ai, 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 ai Não, 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 não Não, não, não Ah, espera aí Foda-se Já, foi mais do dobro Foi mais do dobro A panela cabe aqui? Cabe E esta mala também cabe Com jeitinho Pronto Ainda nem vimos isto ainda Já Há uma merda que me falte ver? Não Ai, a carrinha está ali Foda-se Pau de cabalo Ah Bora Já, melhoria, esquece Já, já Por isso é que eu estou Estou a dar o grind Para esta merda Cabalo de pau Onde é? Mesa 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 Aqui Assim Perfeito Tu ficas aqui assim Quase, caralho Olha Se eu conseguisse Espera Mas vou conseguir assim Mano Vou tentar fazer a merda Mais ridícula de sempre Caguei no pau Mano Já aí venho Foda-se Quer dizer Não caguei nada Caguei no pau Caralho O pau Tem boi da merdas Oh, 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 oh Estão Caralho Caralho Filha da puta Filha da puta A sério Spurius Olha, bom trabalho Mano Ah, bota Anda Olha para isto Maravilha Maravilha Começámos a Ai Nem 40 minutos Jesus Olha que acho que Já não tenho espaço Tenho, tenho Vamos lá Mano Por favor Diz-me que temos a melhoria Quase Temos mais leilões? Acho que não Temos este Mas é na puta que pariu Se calhar Acabamos o dia Ficou algo para trás Sério? Um dos colares do baú Ficou por reparar? Deixa eu ver Não Se ficasse por reparar Não Quer dizer Deixa eu ver Onde é que eu ponho O caralho dos colares Faço puta de ideia Acho que não Acho que ficou tudo Mano Acho que ficou tudo Vamos Alá Alá Estamos quase a nível 30 Beijinho CC Dorme bem Está perto das pessoas No leilão Ó bro Tens a certeza Mano Eu se calhar vou cagar um bocado nisso O ouro ficou sujo Ei não me digas isso Olha mano que safoda Que safoda Que safoda Bora Ok Seis pauzinhos de lucro Espera aí Será que eu consigo saltar daqui? Dá Ok Estou para saber Para a próxima Ok Vamos ver leilões Por favor um de 400 já Mano Easy 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 Assim de manhãzinha São os melhores Começar logo meio dia Filha da puta Filha da puta Essa merda não trava nada Olha aí Trava um piso Lendária era fixe Lendária era do caralho Olha lá Baú Carrinho telecomandado Essa merda deve ser Cor de rosa Esta merda Esta merda também deve ser cor de rosa Que é uma Oh lendário até Bota Vamos nessa Bota Canal Clips Não o canal Clips é meu É meu Só que temos uma live a correr lá Em melhores momentos Cucuda Só que quando o gajo não tem live a malta ir lá Fica puta Ok bota Anda Foda-se Bota Quer dizer Também calma É meu É meu Tauas Vamo lá Olha Ai Olha Fiz 300 pauzinhos Nice Ok vamos com calma Vamos a esta merda toda com calma Mas vai ter que estar Ui Castiçal Vai ter que estar muito aguitinha aqui Vamo lá Lence de pirata Ganda pisa Urna Não estamos com bom profit Mas pensai que íamos ter mais Foda-se Pensai que íamos ter mais profit Peraí Ainda temos o baú Está trancado Lá está filha da puta Tripé Iá Opa não foi mal Não foi mal Por acaso Pensei que íamos ter Não me estou a queixar Atenção Esta merda está boa Ui Madalhão Vai ter cenas top o baú Espero que sim Mano Mano Esta merda devia ter Uma cena para pôr os ítems Todos pequenos E depois só os gra... Caralho não vi isto Ai vi Anda cá Ei Ah foda-se Caralho do lenço Ok Por favor Baú de pisa Mano Queria tanto que esta merda Queria tanto que este baú de merda Me desse guita Fiche Ora lá Bike zona Pois É isso deve ser Eles devem pôr num próximo update A cena de lockpick Vamos Deixei nada para trás Ah pera Deixa eu ver mais leilões Este foi o único voo Pissa Vê de haver uma forma de acelerares o tempo Também Mas eu percebo Calma Filha de uma Caralho Ok mano Acho que agora Vamos a loja Já vamos ter a ferramenta de De reparo Se for o caso Deixa-me ver Se for o caso Compramos já E já fazemos O teste Quase Filha da puta Aliás E vamos Vamos fazer a mesma Fazer a mesma isso Onde é que está Isto Vou deixar isto E havia outro Não havia Já Este Vamos deixar estas Estas De fora Experimentar ver Deixar isto aqui E já testar a seguir Faltam-nos 500 paus Deixa eu ver Raro para cima Isso era bem Já está Bora chato Vamos testar 25 mil paus Que puta Bora Siga Ei é que merda A sério Ei não sei se foi worth it Ei não foi nada worth it Não foi nada worth it bro Que merda A sério Sabe aqui É dar pelo menos Mais 100 paus Deu 50 Pode depender dos itens Olha que eu acho que não Mano Olha vamos a este Se foda Let a ferramenta cook Oh and sei lá Estamos quase a nível 30 Mas acho que Acho que é 35 Né Nós conseguimos Mas eu me inscrevi Opa É what's in the box Deixa eu ver uma coisa Olha aqui 35 Leilões de nível 5 Estamos quase Nível 29 Pronto Aqui já não vai haver Ah se começa ao meio dia Vamos ver Vamos esperar uma bequinha Se começa ao meio dia Espera eu estou com 300 Uh eu estou todo cego mano Tenho que ir à loja Buscar a guita Agora que eu reparei na minha guita Vamos ver se compramos casa Está bem É o casa é Deixa eu ver Dinheirinho para mim Boa Ok fixe Já dá Já dá Já dá Já dá Ok Meio dia Sim foi na ferramenta Mas eu pensei que tinha mais Laguei Se esta merda Tivesse que reparar o carro Olha 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 vou voltar para mijar Espera aí Siga Ei ganda piso 83 Ei Ganda merda mano Foda-se Que pisa de leilão Quando eu te conheci no verão Ota Vai ter que ser Ok Ok Vamos Beijinho Joãozinho Sim 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 Vai dar Ah Sim Sim Olha ela também Concordou Uma arma A sério Eu não vi Ok Ah tá o caralho Ui É verdade É verdade Mas para isso também tinha que ter uma loja lá Olha 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 Caralho Olha 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 Ei ganda piso Foda-se Vais ali todo fudido Viram Busto Oi Pera Aquilo é raro Não Barrel E que ganda merda Que ganda merda Sabemos tudo Não menos isto Deixa-me que tem que fazer as fichas no baú Vá lá Deixa eu ver o colar Apá Olha nada mal Peraí É Essa merda Tá Tá bem Tá Ih caralho Calma Deixa eu abrir isto Ah Estás a ver Eu disse que é na rifle Não Pera 94 Opa não é mau Não é mau Bola de tênis mano Seis paus Ah pois Não se perdiça nada Peraí Ainda temos que ver dentro do baú Peraí Só pôr as merdas todas aqui Veja o que é que o baú tem Vai lá dá-me algo bom Caralho Tauas Olha foda Seiscentos pauzinhos Vixe I'll take it Se que acha Até agora é uma casinha no outro lado Não Não conseguimos ir aos outros leilões Galera melhor Ah Deixa eu ver Vou ir buscar a guita Só Que merda Temos um leilão de 112 E há Mas é o Hats in the box Man Vai ter que ser Bota Vamos a este Lá no caralho Gastar gasoil Não dá para vender a casa atual Olha por acaso não sei Eu acho que tu tens que Comprar uma casa primeiro E depois vendê-la A venda antiga Acho que é sim Ir para o caralho Ir para voltar Quer dizer não precisamos de voltar Mas nós queremos vender na nossa loja Fez um bau raro por abrir Acho que ainda não O carro foi assim E há Foda-se Caralho Sim se comprar uma lojinha aqui Não é mal pensado Passo o dia todo aqui Mas depois vende aquela loja Então Quer dizer Eia 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 Então mano Foda-se Porquê Deixa eu ver assim Ainda por cima tenho que dar a grande volta Então mano Bateu aonde Bora Estou fudido Nem sei quanto é que isto vai Pois No outro estou 35 Olha já abriu Olha lá vamos ver É se tu o faço É se tu o faço Canda pisa Canda pisa Torradeira Lindo Era o que eu mais queria Era o que eu mais queria Uma puta de uma torradeira Isto Esqueci-me de um baú Eu acho que Talvez Acho que não Não tenho nada Mano Que merda Estamos na merda Chato Aqui Não valeu a pena isto Acho eu Acho eu Acho que eu quero arranjar A puta de uma bola Que só me vai ocupar Espaço no carro Oh Doze paus Isto nem me está A dar vontade Oh Bala de canhão Mano Esta merda Não devia valer bué Uma puta de uma bala de canhão Foda-se Deia ser tipo Relíquia Oh caralho Mesa Nada mal 106 Olha vou vender tudo aqui Mano Caguei Vou vender tudo deste lado O baú Olha Não agarra-te Abra mal Errou mais coisas Não mano aqui Nós não funcionamos assim Eu percebo Percebo a confusão Mas nós aqui Olha Vês Nós aqui Já vais ver como é que nós trabalhamos Nós aqui trabalhamos assim Olha Ah vais ver Essa puta de cama Aliás Isto devia ir para aqui Olha Isto aqui É muito Caralho Isto é muito simples Olha Isto cabe aqui Cabe sim senhora O caralho do baú Está trancado Esta merda agora Vem aqui Estás a ver Equilibra-se Perfeitamente Caralho do baú Não aqui não vai dar Acho eu É pá Se calhar até vai Olha 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 Ai falta uma bola de canhão É verdade Tens razão mano Olha Se não me tivesse lembrado Olha E agora Para tu teres Para tu perceberes Como é que se joga Oh Tau As Nem Nem Olha Mano Incrível Incrível Lá vamos nós Foda-se Lá vamos nós Olha para isto Foda-se Isto é tão mimo Puta que pariu Estou a fudir daqui Que esta merda vai-me cair Pão Olha tudo a cair Foda-se Ai pera Tem o baú Mano E há o baú Não O baú Oh não Olha Está um caralho Não Mas aqui Vendo-se já Olha Senhor Quero vender tudo Isto 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 Agora Baíu-se Vamos lá Ao outro lado Saca aqui um leilão fixe ainda Pera 6pm Peraí Se calhar Tudo pissa Ui 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 Calma Tudo uma ganda pissa Temos que fazer aqui Peraí Deixa-me ver casas Aqui deste lado Isto Temos duas casas Vamos ver esta Casa aqui E há um nível diferente deste lado E há São Por isso é que diz ali Num império em crescimento Olha Alcançar Temos três zonas Para ganhar Deixa-me ver a casa ali Vou pensar mais loja True True Tens razão E há Vou pensar mais a loja E há Também acho Boa noite Silveira É só dormir na casa Tens razão É melhor a loja Será que aquela estava à venda? Será que esta loja estava à venda? Vamos ver Foda-se E aí a loja da XP Isso é verdade Pá diz For sale Como é que eu a compro? Se calhar ainda não consigo comprá-la Acho que ainda não dá para comprar É aqui de lado Acho que não dá para comprar a loja Mas foda-se Por que é que não dá? Onde é que será? Será que é deste lado? E há Supostamente tem que ser uma placa Acho que é nível 25 25? Não Ai Olha Comprar a loja de penhores É nível 30 Deste lado Que puta Pois 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 Não dá Que merda Deixa eu ver este aqui 121 121 É nice Vamos vamos Ah não é que 121 é bom Aceito E há São níveis diferentes No outro já estou quase a 30 Né? Há outra loja Se calhar pode ser que dê Que dê E há este lado aqui Tem muito mais Tem muito mais Oferta Bora Mostra-me Show me what you Espera Tendo uma merda Atrás Oh Está bem Eu ia mesmo Mas foda-se Vá Vou já dar assim uns 30 Outros 30 Ah pois 40 Não 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 Chuck Tem que ser 30 Aqui Está meu Está meu agora Lá acima o leilão Às cegas Aonde? Oh Nice Uma lanchinha Esta cadeira vai ser boa Olha aí 100 pauzinhos certos Está trancado o caralho do baú 120 Em bom estado Grampo Ok Outro grampo Como é que faz leilão às cegas? Suporte de guitarra Ganda merda Estou à espera Estou à espera que esta merda Valha bem Tem que ter aqui alguma coisa atrás Não tem Vamos escamados Levei o bom Acho que levei o bom Scam Bora vamos voltar lá Mano caralho Ai pera Falta Falta nada Levar Ai falta o rádio Eu acho que levei um scam Eu vou vos dizer porque Estamos bem Mas o scam que eu levei Foi Era um leilão de 100 e tal Não era? Quer dizer Não nem levei Até foi bom Até foi bom Dentro do baú Se calhar ainda tem mais Dentro do baú Até pode ter mais Eu esqueço-me sempre dos baús Como não é logo instantâneo Não tivemos bom lucro Tivemos bom lucro Até acho que sim Vamos fazer isto assim Isto assim Quase Mano Este jogo tem uma regra Quanto mais há que se foda Melhor Olha Oh era para ali Quanto mais há que se foda Mais ele te permite fazer merdas Olha The fuck O que é que é mais a ver parar aqui Todas Vi Filipino Vi Filipino Desculpa Vi Falámos disso no início da live Grande merda Para aqui Até que horas Oh mano vamos Oh pá eu cortei até chegar ao nível Nível 30 lá no outro lado Para desbloquearmos mesmo tudo Bloqueávamos tudo ali Ao ponto de termos dinheiro Ai Não é que já vamos Olha temos quase 30 deste lado Vamos ter bué da guita para buscar na Aqui temos o baú Ai 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 Foda-se Olha se calhar o que eu vou fazer é vou jogar os baús Pôr já os dois baús a A render Abrir já o outro Vamos abrir já o outro Ver o que é que o outro tem Diz-me Diz-me que tem merdas Diz-me que tem merdas Boa caralho Ok Não é mau Ah Foda-se 217 Olha Olha estava a reclamar afinal Não caiu nada Não caiu nada Siga Pôr a vender Mostraram Imagens e o quarto do hotel dele estava destruído Isso é que não Isso é que não man Drogas Foda-se Não vi a panela de molho Então Como é que eu não vi a panelinha de molho Então já o que é que tem aqui Bora 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 1400 paus Não é mau Está-se bem Isto já me deve dar a guita com as despesas Vamos para a cama Amanhã Já devemos chegar a 30 E temos leilões melhores Espera aí Ah não é 35 Ah temos que investir bem neste lado Só nos chegamos a 35 Já está leve até aos 35 Nível 35 Que eu duvido que seja meia hora Mas chegamos a 35 Ainda vai ser duro Ah foda Eu acho que casa nova não compensa Percebes Por isso é que estou aqui um bocado Estou no nível 29 Mas imagina demora a subir de nível Leilão 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 Yes Ok fixe Vamos buscar os baús e vamos ao leilão Quer dizer não Não dá para ir aos baús Pois é Pois é Só às 9 Vamos ao leilão Opa Foda-se Acho que eu chamá-lo o travão de mão Temos que ganhar XP Eu acho que a cada Compra Já precisamos de gota O que é que acontece ficar sem gota? Oka Sra foda Vota Votá Vota Vamos já Sim Oka 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 Vota Oka 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 Vamos aos 700, não é? Não é isso. Lâmpada. Raro. Boa. Fiche. Ok. Esta merda. Pois fica penantes, né? Fica a pé. É sabe o caralho de xadrez. Ah, temos ali uma merda... Bebedouro. Ah. Isso aqui. Ahá, mas o microfone é bom, caralho. 300 pauzinhos. Ai não. Ai vou, vou. Temos ali mais uma merda rara. Oh. O que é isto? É uma espada. É uma espada? Ui, ok. Não, tivemos bom lucro aqui. Ui, ui. Não, isto foi bom. Este foi bom. Uma espadona. Uma espadona. Calma. As bolas vão no fim. Sua duas bolas. Oh, caralho do baú. Oh, caralho do baú. Foda-se. Já vemos quanto é a custa. Vai dar ela por ela. Como os outros. Não está a eliminar o APzão ainda? Ainda não. Ai, 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 caralho. Isso. Ok, vamos ver quanto é que... Conseguimos pela espadinha. Bora. E a lockpick era... Era mesmo... Foi a outra bola. Já está no caralho. Ixi. Já... Eu vou vos dizer. Eu vou cagar nas bolas. Vou mesmo. Vamos ver quanto é que isto vale. Ui. Ui, Jesus. Assim é que eu gosto. Assim gosto. Assim dá gosto. Assim sim. Foda-se. Valeu a pena... A ferramenta de reparo. Ah, não dá a buscar a puta da bola. Foda-se. Caralho. Não cabe? Vai ter caber? Ok, vou fazer isto então primeiro. Foda-se. Então o baú vem aqui. E a bola... Vem aqui assim. Bota... Porquê? Porquê que não deu? Mano, foda-se. Bora! Vamos. 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 Opa. Eu também estou a lagar. Eu consigo por a caixa aqui. Queres ver? Olha Mano, caguei nas bolas Se a foda, o mano Caralho Caguei Foda-se Puta da bola Vai A gota Pois é Eu acho que isto é pita Olha, vês? Quando estás na reserva, esta merda é a pita Eu não tinha duas caixinhas Tinha sim, senhora Vamos lá ver Aumenta os preços Já vou ver, já vou ver isso Nice, caralho E é um vinho aquilo, também Foda-se 170 400 Jesus, este baú foi bué da bom E aí, grande merda Pois, passámos de um bué da bom Não tem mal Olha, um camionzinho Isto é só o nível 35, acho eu Quer dizer No outro lado Deixa eu ver E há, é o som do sem cinto Dá para abrir a porta atrás Dá Vamos buscar a guita Deve ser bastante Boa Mano, eu estou a cagar para os leilões Uuuu Calma lá Olha estes dois Ui, ui, ui Não, espera Temos que ir a estes dois, chato Espera A gota Dá para ir àquela ainda Dá para ir a este Dá para ir a este E dá para ir ao outro, se eu preciso Iria vir Puta da bola Foda-se a bola Bora 365 pauzinhos Bracelet Olha, isto é raro Uma espada fodida Bota Mano, eu aqui vou já atirar para os Sem paus, assim Sem, sem Sem, sem Bota, anda lá Siga 200, foda-se Calma Eu tento Já está Já foi demasiado Já foi demasiado Ei, eu pensava que esta merda era rara Não temos nada Ah, temos Boda-merdas raras, ok Ok, fixe Oh Oh Caralho Let's fucking go, mano Let's fucking go Fixe Moda e bleda Temos aqui lá o caralho Está trancado Ah, esta merda vai ter que valer mil Esta merda vai ter que valer mil Vai, vai, vai Cachorro de cerâmica O Jamie ontem era 4 da manhã Estava a treinar O Jamie é assim, mano Esquece Se ele se lembra Vai treinar e olha Ah, está Bora Isto é assim Oh, vês? Pumba Cadeira Pum 200 Esta merda Olha cá Estivemos Bué da sorte Foda-se Esta aqui Foi bué da bom Não esqueces A bracelet Depois esta agora Como assim, mano? Ah, esta Sim Por aqui sim Vai ficar com o olho Caralho, este baú é que dia está destrancado, mano Ok, esta Fizemos Mano, eu vou cagar na bola Mais de mil paus em profit Bem mais, mano As bolas vão todas, caralho Tenho paciência Esta coroa Mano, esta merda Vai ter que valer muito Vai mesmo ter que valer muito, hein? Ok, a coroa Olha, fixe O gajo até as merdas prontas Ui Vou pôr esta coroa Aqui assim Que é para depois conseguir tirá-la Siga Oh pá, eu não gosto de bolas, caralho Foda-se Puta da bola, mano Olha, vês? Ela vai ficar Olha Até deu um saltinho e tudo, mano De felicidade Estou livre Deixa-me pegar na coroa Mano, por favor, não bugues Por favor, não bugues Dá para jogar Rocket League, mano? Dá para Foi ser Bora Vamos Por esta merda arranjar Que ainda hoje Quer dizer, não Temos que ir dormir Estamos a nível 30 E eu dizer para 35 Vai ser foda Chegar a 35, mano Vai lá O que é que tens para mim? Ok Vou ver ali um colar Temos outro leilão, né? Mas eu queria pôr Já, eu queria pôr a coroa Mas eu vou guardá-la Porque pode vir mais um item lendário, né? Deixa eu ver Acabou Ih, eles são todos badabons Ele acabou Era muito em cima Já, a gasolina é que está fodida Vamos ali Vender esta merda Deixa-me tirar a coroa Caralho Que susto A Suíça Ai, é Sei lá, mano Sei lá, bro Deixa-nos pauzinhos Oi, olá, senhora Gás Oil Eu acho que dá Eu vou arriscar Vou-me foder Queres ver? Mas olha Que safoda Gosto de viver No limite Ai, não vai dar Queres ver? Ai, afodi-me Vou chegar lá mesmo à rasca Queres ver? Olha, olha, olha Ai, é bem Ai, é bem Vou ficar a pé Vou ficar a pé Que me foda Quase Olha, olha, olha Caralho Não, deste lado é mais barato Mano, foda-se Eu estou Estou-me foda, hein Não é, não é Moda e beleza Mas é isto, né É Acho eu É Ai Ai Que se lhe na Espanha Ah, pô Ah, foi mesmo Na, como é que se chama Petróleo Ou caralho Essa merda que é barata Onde é que é? Era ali Oh, foda-se Senhora Tenho algo para si Por favor Beija-me essa merda Oh, pá E agora que eu saio Ai, não Já acabou Ok 113 Vamos ao 113 Bora É já aqui Se calhar Inscreva-me já em 2 Até por ter entrado ali Frio Não, não, não Bora Senhor Cowboy Oi Não Baú Bota Foda-se Analisar o que, mano Não, não, não Foi 120 120 50 50 Quarentena 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 Meu? Não, não vai ser Olha, foi mesmo Ui, será que este é fraco? Ei, este é mesmo fraco Ei, este é mesmo fraco Ei, este é mesmo fraco Ei, loiscam Ei, e agora para recuperar Pois, pois Pois, pois Pois, pois Pois, pois Pois, pois É o que se foda, né? Olha, porque este jogo Nunca me deu scam Mas, se calhar chegou a hora Ok, não Estamos safe Ok Estamos safe, estamos safe Eu acho que o jogo Nunca dá scam Acho que é impossível Eles não programaram Para tu levar scam Ok Ei, mas é mesmo Ganda Pisa De, de, de Isto é mesmo tudo de caralho Isto é mesmo de ficar aqui a boiar Opa, isto Temos outro Temos outro Temos outro Temos outro leilão Espera Vem aqui dentro Não vejo Ok Vamos desinscrever Vamos desinscrever no outro Já Que era de Já não dá Já foi Oda-se Caralho Alergias Pá 400 de profit Obrigado malta Obrigado Ai Ai Eu vi isto Gripado É Nariz entupido Todo Todo fudido Ok, isto aqui mano É já tudo Calma Também Foda-se Vendo-se já tudo deste lado Bora Paulan Elegias ao Paulan Elegias Family energy Essa eu não conheço Eu estou sempre com a puta do Dos pingos Ora bem O senhor tem algo para si Nem vai acreditar Melhor negócio do mundo Tudo Falta a ver esta merda Espera ai Exaustor nas costas Ai pensava que tinha visto esta merda Olha 39 paus Safoda bota Auto sale life Não, nunca joguei esse Com carros Ok, olha isso é fixe Já não temos melee lões pois não Já não uso CBD mano Deixei Mas não foi por nada Olha, já que estamos aqui vamos àquele leilão né Se foda Já que aqui estamos Se foda Olha pode ser que É só porque eu queria estar a chegar a nível 35 Mas se nós estivemos sempre a vir aqui Não evoluímos do outro lado Do outro lado era prioridade receber aos poucos Movistar Não é? Nem Sof Eu vejo que своей Fala Marítica A tenha asegurado É o Jimmy Drake no leilão Vamos ver Oh mano Caralho da bola Vou deixar lá aqui Oh Foda-se Ai 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 Ok Essa merda Aqui Isto Quanto é que se Baixo Baixo lucro Se bem que ainda não vi Calma Olha deu Ainda não vi a maquina de cola Senti aqui uns pauzinhos Atenção Estamos bom Vamos Este foi dos piorzinhos 158 Puta da bola ainda dá guita Foda-se Sim Vlogs nos Estados Unidos Com o Nuno Com a malta Onde é que era Onde é que foi Isso Pronto chato Eu levo a puta da bola Tá bem Tenho espaço Levo Vamos embora daqui Ainda vamos lá o gajo Ainda ganhamos o nível Nível Mas nós chegamos a 35 Mas nós chegamos a 35 Hoje chato Pensava que ia ser mais rápido Mas estamos a vir para este lado Caga nisso Aí era ali Foda-se A coroa vai demorar uma beca ainda Era 12 horas A coroa vai demorar só amanhã Por isso é que é fixe irmos dormir Temos que vir aqui de novo 4 mil paus Falou aqui a ferramenta de reparo né De scan digo Para não termos que De reparo sim De reparo Oh não não É de scan Oh já temos as duas Agora estou a lagar Ai Já temos Não temos Boa merdas Pois é agora é tudo 25 Tem razão Ui Já Vamos ali Buscar os baús Pois acaba Artur Só mais 15 minutinhos Mais 15 minutinhos de vicio Siga Olá senhor Espero que tenha tudo prontinho É só um Só que eram dois Cabrão Roubou-me o cabrão Foi uma caixa vais ver Oi Não Que anda merda 40 euros aqui Pfff Dá tempo para mais um dia eu acho Devemos Podemos ter bom lucro aqui Espero eu Oi Deixa eu ver o lucro que temos aqui Mano vou esperar dois mil E só mil Estamos fraquinhos man Estamos fracotes Vamos Estou a sentir que estamos fracos nesta loja Estão na altura de Chegar a zerar este mapa e depois passar logo para o outro Aumento de preços na loja Já vejo isso A seguir A seguir vemos isso Fodido Não tenho Não fodo Não Manda merda Achei bem injusto Oi Então Não se foda aqui Foda-se Mas trabalha Trabalha É vida Tá vai ter que ser né Vamos ver Como penso aos 25 Eu dormo de pé Acham que como penso aos 25 ou agora já não Porque Depois de lendário tens que mano Tens Fodido A seguir vamos à coroa Como é que eles não morrem caralho Assim era menos um Foda-se Eia com caralho Eia foda-se Como é que a levar isto tudo Bora Que a puta um piano e o caralho Vamos mandar já assim uma de cinquentinha A seguir vamos à coroa Vamos à coroa a seguir Sim Vamos Ok 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 Mas Oh Acabou Acabou Para mim acabou Ah não há mais Bem parecia Bem parecia Caralho da bola Isto é o Vaslightier Olha o Vaslightier Martelo Martelo Já são 5 da manhã E eu estou a jogar um jogo de pizza Isto é uma cenoura? Ah não é uma isca de pesca Estava a ver Mano que é que havia neste Ah um aparador Essa merda tem que valer Uma ganda merda Tudo o que der para ver Aha Foda-se Vai lá dá-me dá-me Pronto já recuperámos investimento Mas Aquele baú Está-me a cheirar Um caiaquezinho Uh e 300 e caralho 300 e caralhos Ixi Já está trancado Filha da puta É O pessoal estava a pedir para levar bolas Mano é Já sabia Já estava à espera Leva a bola Leva a bola Hum hum Vocês dizem as bolas Caralho vi esta merda Pensava que ia custar Custar mais Foda-se Pissa Que Pissolas É Isso A bola é que dá lucro mano Por causa das merdas vou mesmo levar a puta da bola Foda-se Anda cá a cama de merda Vou levar a puta da bola Vão se foder Foda-se Vou pôr a puta da bola A bola vai-me dar sorte Olha Até dança Não tivemos bom lucro Mas esta merda é bué mano Nem sei como é que vou levar isto tudo Foda-se Tão Assim Ahá Toma Após Acabei de agarrar tanto nas bolas Não Ai, tenho a puta da cama ainda Esqueci-me disto Preciso de esta merda dá Oh mano, deixa eu ver se não há mais leilão Não Ainda tenho o baú, mano Confio que isto vai dar assim Confiam, chato Confiam Ok, ok Vocês estão me fodendo, mano Oh mano, a sério Estava tão bem E agora Faz-lhe assim Puta que pariu Mano Foda-se a puta da bola, mano Peguei na bola, mano Oh caralho com a puta da bola Tudo isto para levar a puta da bola Vão-se a foder Tudo isto para levar a puta da bola Foda-se Olha, estou a foder isto tudo Estou a foder esta merda toda Estás a ver? Estás a ver? Opa, não vai dar Não vai dar, chato Não vai dar Foda-se caralho Está bem Está bem, ok Está bem Ok Ok Foda-se Mano Nunca me aconteceu Estou a perder o meu jeito Calma Calma Opa, puta da canoa Opa, foda-se Eu já aí venho Já venho buscar a merda da canoa Caguei na canoa Foda-se Foda-se Caralho E o caralho do baú Aguentou-se Ok Foda-se a merda ali E buscar Já vamos à canoa Foda-se já assim de marcha atrás Foda-se Foda-se também Oh, mano, a sério Tô fodido Temos que ir buscar a coroa, mano Temos que ir buscar a coroa, chato Temos que ir buscar a coroa, chato Estive acima da coroa Puta que pariu Já vimos que tinha alguém de dinheiro aqui Ai E vê se há um leilão lá depois Com filha da puta Ihhh Olha, assim sim Xiii Calma Weng Olha, se calhar vamos àquele de 112 Aproveitamos para ir buscar a coroa Oi Oi Ei Foda-se Coroa aumenta o preço na loja E canoa Tem que ir ver como é que se aumenta o caralho do preço na loja, mano Estás-me a dizer que dá, mas eu tô... Como? Não dá, bro Não dá Não dá, mano Estás-me a dar bait Ah, pera Ui, nós estamos a dormir nisto Vamos a dormir nesta merda Mano Investimento? Mano, esta merda vai vender, vamos vender mais ainda Oh, 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 eu tô a dormir Espera Aí muda-se o valor depois, ok Vamos a sentir... Ah, já acabou 117 Vai ter que ser esta, bora Depois vamos à coroa É na puta que pariu Ok, chato, este é o último dia, man Não posso ficar mesmo até mais tarde Curtia, mas não dá Veja quanto é que vale a coroa 90% de barganha É tipo... O gajo tenta negociar mais alto ainda, né? Bargan Beijinho tiktok à aldeia Viste na loja da minha mãe? Que pessoa? É, mas carregar no item, mudar o preço, foda-se Olha o trabalhão É, há uns aqui Depois vamos buscar a coroa O Anderson Nunes Olá amiguinha Dê-me uma coisa boa É só merda Só merda Merda Só merda Caralho Só merda Puta Aude-se O Anderson Nunes Um 50 Pronto Olha, não disseram Flawlet Mas obrigado Espera aí, para me estar a dar Queres ver? Queres ver? Ah, não me apanhas Tabico Não me apanhas Bruno Tudo o que for venda Ok, vamos tirar isto de cá para fora Para percebermos o que é que vale Ok, se calhar vendemos tudo aqui Eu não sei se haja algo raro Ok Olha, temos a caixa para abrir Temos a caixa para abrir 117 pauzinhos Um bocado de pisse Ui, espera Olha, pode ser que neste baú tenha alguma coisinha Pfff 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 Um bocado de merda, não vou mentir E é tudo, e estamos grandes mano, então Para empilhar esta merda Vai ser bonito vai Vamos lá ver o que é que tem ali dentro do baú Vamos lá ver Que merda Foda-se Ok Não me vou queixar Não me vou queixar Isso Equilibrismo Malabarismo Taus Vocês não estão a perceber Na qualidade De empilhamento do homem Olha para isto Filha da puta Cabrão Foda-se merda de jogo Merda de jogo Caralho Caralho Isso Isso Assim que mandei vir com ele Cabrão do jogo Então vamos ali a lojinha Pois Pois Mender esta pizza Podemos ter aqui Já com 10 mil paus Depois vamos à coroa O meu gajo Deia correr mais rápido O baú Já nós vimos Vamos à coroa Que é uma merda Não Vamos à coroa Estou curioso 1200 por um leilão Bora lá Amiga Diz-me Quanto é que esta merda vale É aqui 480 1153 Está feito Caralho Está feito Jesus Vamos Caralho Vamos A ferramenta de melhoria Acho que não Achei 25k Agora Não é? São as duas 25k Foda-se Era bom Que fosse 8k Era bom Era Já estamos muito avançados Vamos lá A ver Já que vamos Para lá E já Vamos a este Mostra-me lá Senhor velho Olha Alinho Alinho Quiser pouquinho a merda Vou Bora Vai os mil pauzinhos Aqui Portanto Vou Vamos 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 Vou Mandar esta merda Para os 300 Sim Está feito Pronto Já ninguém Já ninguém Vem mais Oh Pumbas Não Temos mil pauzinhos Aqui Vais ver Olha E agora Não tínhamos Mano Estou-me a ver Que não temos Ha 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 Fodi-me Pera 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 O que é que temos ali O que é que temos ali Calma que Dentro do baú É mais fácil Eu começar no east Pá Eu sei Eu sei que sim Mas é só porque passei por aqui Estás a ver E tem um bom Tem um bom Olha Ah Não é nada No baú vai ter que estar uma cena fixe Vai estar uma merda lendária Assim Como quem não quer a coisa Queres ver Olha Predict Foda-se Ai Que pisa Mano Que merda Ai Foderam-me bem Ai Essa merda acaba aqui Acaba sim senhor Bora Vamos Pôr isto tudo à venda na minha loja Uma Vamos lá Temos os baús para ir buscar o menaço Vamos O ponto é para onde? É para ali Ok Passou dos 200 Olha Mano Nós com isto Vamos ficar perto dos 20 Vamos ficar perto dos 20 Vão ver Acaba aí com 14 A geladeira não dá para abrir não E há É só geladeira mesmo Acho eu Já vamos ver Caralho Como é que eu não parti isto Bora Assim Assim Repara 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 Deixa-me só ver Se isto não dá para abrir mesmo Não Não dá Ok Não dá para abrir Foda-se E o baú Caralho Isso Ah pera Deixa eu buscar aqui dinheirinho Queres ver? Olha Ah Pensava que era mais Ui Pensava que era bem mais Então Aumentei aquela merda E não deu nada Estamos aqui Rafael Ok Senhor Homem gordo Só temos um Né? É só um baú Não estou esperançoso Então Filha da puta Que fixe Mano Nice Caralho Toda se viram Podido Aquela era uma geladeira ou não? Opa Olha Se acabarmos com os 10 capas Fico feliz Olha lá Pronto Estou feliz Foi bom Deixa eu ver se eu consigo falar com esta puta Anda cá puta Anda cá Não passas Foda-se Agora não passas Vais ficar aqui para o resto da tua vida Percebes? Não 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 Vou puxar a puta da porta Não dá Tiveste sorte Tiveste sorte Espera Fizemos mais alguma vez 14 paus Fiche Pronto Olha Chate É o guardas Pronto 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 Pronto